E aí pessoal, então, esse primeiro tutorial aqui vai ser sobre posicionamento na bot lane. A bot lane é essa linha de ataque inferior aqui, e a gente vai aprender a se posicionar da seguinte forma. A gente vai ver três tipos de cores. A área verde vai ser a nossa área de segurança. Eu vi uma imagem dessa explicando isso no EloHell no Facebook, se vocês quiserem seguir a página deles. Então continuando o raciocínio, essa área verde aqui é a área de segurança, é a área que provavelmente se você estiver dentro dessa área, você não vai morrer tão fácil. Porque você tem uma chance maior de chegar até a sua torre, que em levels baixos consegue te defender. A área amarela representa uma área de atenção, porque você precisa estar com alguma atenção ali para que não venha nenhuma gank do time inimigo. É bom você prestar atenção também no seguinte, existe esse caminho aqui por trás, onde o gank inimigo pode passar por ali, atingir sua área verde e já te pegar pelas costas sem que você consiga se defender muito bem. Então, a partir da parte amarela é para você ter cuidado. Então evite avançar a lane. Como que você evita avançar a lane? Você focar só no last hit, ou seja, não fica atacando os minions à toa, a menos que você for dar aquele golpe que vai matar, que é o golpe que importa, porque é o golpe que dá gold. Essa área vermelha é a área de risco. A partir dali, qualquer gank provavelmente vai te levar a perder um kill, ou tomar um kill na verdade. Então, dentro dessa área vermelha, é bom que você não fique. Então, você já entendendo os posicionamentos, esse vídeo vai ser curto mesmo. No próximo vídeo eu vou falar sobre last hit, vou tentar me aprofundar um pouco mais, e também nos comandos aqui do próprio ESC aqui do LOL, e eu vou ensinar algumas coisas. Um abraço a quem assistiu, espero que tenham gostado do vídeo curto. Sexta-feira provavelmente tem outro vídeo, um abraço para vocês e tchau!